A Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou nesta sexta-feira em Luanda o diploma que estabelece os procedimentos que visam atribuir um subsídio aos combustíveis para a produção agrícola e pesqueira. A referida medida, segundo o comunicado de imprensa do encontro orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, tem o intuito exclusivo de incentivar e dinamizar a atividade produtiva dos setores da agricultura e das pescas, garantindo, deste modo, a redução dos encargos para os produtores e maior flexibilidade nos preços. A reunião aprovou igualmente o Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, documento que tem como objetivo garantir as condições de formação e de criação de oportunidades para o fomento do emprego para os jovens, através de processos de inserção no mercado de trabalho, por via da qualificação profissional e geração de autorrenda nos mais diversos setores da economia nacional. Em relação ao setor dos transportes, a Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas de simplificação e redução das comissões de participação cobradas pelo Conselho Nacional de Carregadores de Angola nos processos de importação e exportação de carga marítima. Aprovou também os projetos do Decreto Presidencial sobre a atualização do salário mínimo nacional e sobre o ajustamento das pensões ao nível da proteção social obrigatória, a fim de garantir estabilidade e equilíbrio do poder de compra das famílias. No setor das finanças públicas, a Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou o relatório anual de atividades da Comissão do Mercado de Capitais. O referido relatório reporta, de forma objetiva e sucinta, os indicadores de performance, as atividades envolvidas e aos recursos financeiros e humanos referentes ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2018, bem como as perspectivas para o ano de 2019, o caderno de inflação relativo ao quarto trimestre do ano de 2018. O referido relatório aborda ainda a gestão e evolução das reservas internacionais, o desempenho das classes de ativos, os riscos associados à gestão de reservas e os resultados da aplicação das mesmas. No quadro da organização e estruturação dos serviços da administração indireta do Estado, a Comissão Econômica aprovou a alteração do Estatuto Orgânico da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, com vista a adequar as suas atribuições aos objetivos da Lei do Investimento Privado e ao respectivo regulamento. A reunião apreciou ainda o Plano de Ação do Executivo para o ano de 2019, documento que identifica as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelos diferentes departamentos ministeriais e pela Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros ao longo do ano de 2019.